Novamente segundo lugar. Obrigado. Com sorte. Eu tinha ficado sem fazer arrumar. Está aí todo, é que ainda não abrimos nada. Não abrimos nada. Não abrimos nada. Não abrimos nada. Realmente. Demoras o dobro do tempo. Depois em casa ele sela e vem. É uma f... Muito bom. Isso é bom. Muito bom. Peraí. Peraí. Será? Vai mole! Deixa-te lá, toma lá. Fica lá com a tua ninhada. Com a tua ninhada? Exato. Estás a gozar aquela ninhada, a favor. Vai ser maracuinhos. Não vai ao menos ficar o calçócio. Peraí. Ao menos já estou a ficar 5 mil euros. Já vou fazer DEC de Simone. Eu vou aqui em quarto a fazer de GBs. Eu vou te fanar. Vou fazer isto, olha. Tem ricos agora. Isto é tudo raro. Qual é a puta velho? Não se pode dizer puta. Pensei, põe o YouTube. Eu... eu... eu censuro depois. My body! Fantástico! Se abris o quarto, vai ao professor. Anda cá a abrir. Não vais abrir daí. Peraí. Não abre, tá? Abre aqui. Chata. Peraí. Então, deixa eu filmar ali. Ali. Eu estou a filmar. Deixa eu tentar filmar. Oh, é de Lima. Aqui foi Lima. Aqui foi Lima. Aqui foi Lima. Nada. Ah, não. Mais que ele é mesmo. Wow! Pior flow! Não é o outro a você. Não é o outro a você.